Juntos diante do altar Suas bênçãos, Senhor, pois hoje quero ensinar Que eles subirem os braços do amor Para unidos viverem na alegria ou na dor Ó Deus, Senhor, confirma essa união E o amor que há em seus corações E para sempre, dá-lhes a Tua proteção Juntos diante do Pai estão agora Agradecendo as bênçãos que receberam E agradecendo estão Na mesma direção Unidos num só corpo Um lar formarão Ó Deus, Senhor, confirma essa união E o amor que há em seus corações E para sempre, dá-lhes a Tua proteção Ó Deus, Senhor, confirma essa união E o amor que há em seus corações E para sempre, dá-lhes a Tua proteção 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 E para sempre, dá-lhes a Tua proteção